Amor e negojar O chá se o tempo perde o seu bom Eu sei que o ambiente é quem vai me saudar Jurema, ô Jurema, ô Jurema Jurema, ô Jurema, ô Jurema É o vagabundo, a gente não tem nada A minha casa, a minha casa, a minha casa, a minha casa É o vagabundo, a gente não tem nada É o vagabundo, a gente não tem nada Jurema, ô Jurema, ô Jurema